Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Valentina, eu curso o sexto semestre de Medicina Veterinária na UFSM e eu vim contar um pouquinho pra vocês da minha trajetória. Então, primeiro, eu acho que, diferente da maioria das pessoas, eu não cresci com a ideia de fazer Medicina Veterinária, né? Numa palestra, no meu terceiro ano do Ensino Médio, mais ou menos na metade, faltando metade do ano pré-formatura, eu participei de uma palestra de um médico veterinário falando sobre o cotidiano, enfim, o trabalho dele com a Medicina Veterinária e eu me apaixonei. E aí, a partir daquilo, foi que me deu aquele estalo e eu pensei, não, é isso que eu quero fazer, é disso que eu quero viver, né? E aí, hoje, cursando a Medicina Veterinária, eu já migrei em várias áreas, né? O meu primeiro estágio foi num tambo de leite, depois eu fui pra área de pequenos, pra área de laboratório e, ainda assim, com toda essa migração, eu tenho certeza a cada dia mais de que eu tô na profissão certa, que eu me encontrei nessa profissão e que eu me realizo a cada dia, mesmo hoje tendo mais um viés pra pequenos animais. E quero convidar vocês também a conhecer o curso, a, quem sabe, os interessados se inscreverem pra UFSM e tentar passar nessa universidade maravilhosa, com professores muito acessíveis, muito queridos, né? E eu acho que é isso, então, muito obrigada pela atenção de vocês, espero encontrar vocês pelos corredores do 42, do 44, também no Hospital Veterinário e, aos que passarem, sejam bem-vindos, espero que vocês sejam muito felizes na decisão de vocês e que se sintam tão realizados quanto eu nesse curso. Tchau, tchau.